E fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, e vamos comigo pra mais um vídeo, mais um episódio de Reconstruindo um Sonho aqui no PES 2017 com a Chapeca, beleza? E antes de tudo, já peço o like de vocês. Pô, cara, não deixou o like aí não, mano, tá vacilando demais, velho. Deixa aí o like, deixa aí o like que é muito importante, mano. Além de você estar me motivando a trazer cada vez mais vídeos pra vocês, você vai estar me ajudando e se ajudando também, né, cara? Porque você deixando o like vai trazer mais vídeos, consequentemente, aqui pro canal, né, velho? E também, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve aí, porque tem muita coisa boa vindo pela frente, pra você não ficar por dentro de tudo aí, né, cara? E vamos nessa aqui, que desde o episódio passado, vamos ver o que tem aqui, coleção de troféus, tá? Isso nós já vimos que aqui, o troféu da Copa do Brasil, que nós já conquistamos aí, né, mano? Vamos ver aqui também a negociação que estava com o Lobato, né? Nós íamos ver isso, né, mano? Pode crer. Ó, Lobato, meu pai, eles aumentaram 10 milhões, cara. O pessoal falou que é um preço justo, eu vendei ele por 100, tá em 98, então, cara, vamos vender o Lobato agora, mano. Mas vale a pena destacar que nós vamos poder ficar vendo um atacante, por quê? Porque ele só vai sair na janela de transferência, ou seja, nós vamos receber agora o dinheiro, só vamos mandar ele embora na janela de transferência. Então vamos aceitar aqui o Lobato. Cara, olha a nossa grana. Mano, vai dar pra reformar muito a Chapecoense com esse dinheiro, velho. Que maravilha, mano. Já quero ver atacantes. Então, galera, já deixa atacantes aí nos comentários, eu sei que falta um pouco ainda pra começar a janela de transferência, mas eu já quero ver atacantes aí. Vale a pena se destacar que hoje vão ser 3 jogos, então já vamos sem perder tempo aqui pro jogo contra a ponte. Porque eu já quero destacar que tá no Estrela, né, mano? Isso mostra todo o episódio. Nós já enfrentamos a ponte na Copa do Brasil, nós acabamos se classificando, só que o primeiro jogo nós perdemos, né, cara? O time está descansado, já quero investir em um zagueiro e um atacante bom. Porque o resto eu acho que dá pra levar. É. O resto eu acho que tá de boas, né, mano? E eu quero investir em dois zagueiros, um lateral direito, quem sabe um goleiro e um atacante, galera. Porque esses 100 e 19 milhões vai ser muito interessante pra isso. Beleza, galera. Tá tudo ok. Vamos nessa pro jogo contra a ponte. Bora lá. E vamos nessa aqui de dia, que o jogo será na Arena Condá. A estreia do Brasileirão, que o Brasileirão começa hoje. Então vamos já tentar começar com o pé direito, que vai ser muito importante. Já consegui pontuar nessas primeiras rodadas pra chegar lá na frente e ficar mais tranquilo, né, cara? E vamos nessa aí, galera. A saída de bola da Chapecoense. Bora lá. Bola rolando. Vamos em busca da vitória sempre. Não deixa, velho. Não deixa, mano. Chutou pro gol. Rola sábado. Ô, zaga de merda. Pelo amor, cara. Mandou o cruzamento pra área. Sobe alguém de cabeça. Eu não acredito. O Arodilha nasceu com a louca cabeça, mano. Mas conseguiu recuperar, velho. Tu perde toda hora, mano. Tu perde toda hora, velho. Ah, meu time não tem habilidade nenhuma. 0x0 aqui com a ponte no primeiro tempo. Não, não. Não ganhou na cabeça. É só chute pro gol pra fora. Não. Eu não acredito. Chute pro gol. Gol. Da ponte. Góis inútil, velho. Ô, que merda nossos zagueiros, cara. Tá 1x0 pra ponte agora e agora já era. Já era. Simplesmente isso. O Góis, ele é um merda, cara. Ele é um bosta. Ele é horrível, cara. Vai querer o que mais, velho? Olha o que essa desgraça faz, cara. Os caras fazem isso sozinho, mano. Não botei pra aquele lado. Não, eu botei pra aquele lado. Fiquei apertando um x que nem um louco. O cara não chutou. Vou mandar pra área. Vamos vir. Vai alguém lá, cara. Vai alguém lá. Ricardo fez o cruzamento. Vai de cabeça no travessão. É muito azar. É muito azar. É o jogo todo, velho. Perdemos. Por favor, velho. Agora o jogo contra o Internacional. Não conseguimos nem vencer a ponte, cara. Imagina o Internacional, né, mano? E olha, pessoal. Nos jogadores listados, eu vou tentar com esses três aqui. Dois atacantes. André e Luciano. E o Juliano também, cara. Vamos iniciar com eles. Vamos ver se eles aceitam, porque eles são centímetros, né, cara? Ah, mano. Vamos nessa aí pro jogo contra o Internacional. E depois ainda tem o Fluminense. Tabela desgraçada. Já começa com tudo, né, cara? Vamos nessa. O time deles aí. Putz merda, né, cara? O Internacional, na verdade, devia estar na Série B, né? Mas beleza. Bora lá. Eu vou com o terceiro uniforme, porque esse... Nós estamos usando direto. Vamos com o terceiro. Vamos nessa aí, galera. Vamos com o time padrão mesmo. Não tem quem eu alterar. E vamos nessa. E vamos nessa. Vai rolar a bola aqui. Chapecoense, o time da casa, né? Irã com dar novamente. Agora tá à noite dessa vez. Na segunda rodada do Brasileirão. Chapecoense se encontra na décima terceira colocação da tabela. Tem que melhorar a situação. Se quiser sonhar com o título, né, cara? Porque começou com o pé esquerdo, mas agora já é outra história, né, velho? Vamos nessa. Esse jogo tem que ser muito diferente do que foi a primeira partida. E vamos buscar a recuperação aqui. Bora lá. Minho, azul, passe, mas deu certo. De cabeça pra fora. Tá, bela. Vamos nessa. Finalização pro gol. Fica com o Muriel. Junto pro gol. Eu ajeitei pro cara fazer a finalização. Mandei o cruzamento pra área. Sobe de cabeça pra fora. Faz o gol, Lobato. Pô, Lobato. Bora. Vindo pro ataque. Vamos nessa. Vamos ver se dá certo aqui, velho. Tocando muito bem a bola. E o Lobato passando aqui por trás nas costas. Juntou pro gol. Pra fora, Lobato. Faz o gol, Lobato. Mandei o cruzamento pra área. Vai de cabeça, Muriel. Vai acabar aqui o primeiro tempo. O Lobato é uma bosta que não fez nenhum gol, mano. Vou trocar ele de posição com o Gordilho. Porque já que ele tá aparecendo tanto. Imagina se era o Gordilho nessas bolas. Ele ia botar pra dentro, né, cara? Então, isso boa. Vai, Lobato. Faz o gol. Gol. Da Chapeco Race. Lobato, caminho dezoito. Até que enfim, cara. Até que enfim, mano. Tu botou a bola pra dentro, cara. Não tinha como perder também, né, cara? Não tinha nem como perder. Olha a jogada. Cara, eu tô montando muita jogada bonita com essa chapa. Eu tô conseguindo o último lance, velho. Olha isso. Um lance de sorte. Eu com a perna ruim, não tinha como perder, né, Lobato? Por favor, né, Lobato? Bola na freia. Lobato perde. Ele sempre perde, cara. Mas o Gordilho não pode perder, não. O Muriel faz milagre. Isso. Fim de papo, Chapecoense vence o jogo aqui hoje. E vamos que vamos. Aqui, Fluminense contra a Chape. Galera, vocês vão perceber que eu fiz alguns estádios. Esse eu não fiz, então estamos jogando lá na Bombonera. Vendemos pra Argentina pra fazer o jogo contra o Fluminense, que é o time da casa do Fluminense, né? Eu não botei o Maracanã do Fluminense, gostei só do Flamengo. Vocês vão perceber que eu fiz muitos estádios aí. Fiz a beira Rio, ficou muito bonito. Vocês vão perceber quando eu jogar contra esses times. Vocês não viram porque eu joguei na arena contra os dois jogos de antes do Fluminense. Eu não botei nenhum estádio. Eu já passei pro jogo porque não teve nada de importante ali, né? Conseguiu ganhar bem. Isso, que jogada. Tocou, veio a finalização, pulou pra fora. Quase o Cavalieri aceita, mano. Ele meio que foi no susto. Foi uma bomba com a perna esquerda. Isso. Boa. Recebeu bomba pro gol. Chegou Cavalieri. Bomba do nosso cultinho. O Carmachos, o susto. Sustou a bomba de lá. Sustou o pé, cara. Olha lá. Aí sim, velho. Olha lá. Tuf. O TG peito de pé. Os três dedos, sei lá. Só não vir a bola pegando curva. Fim aqui do primeiro tempo. Putz, merda. O Fluminense ficou tocando o primeiro tempo todo. Eu roubei a bola e ele acabou o jogo. Rude pro gol. Pra fora. Ih, zaga, zaga, moscona. Vou tentando me recuperar. Veio a final. Ali, não, cara. Ah, o cara tem a chance no último minuto. Ele dá um chute todo cagado, velho. Estamos ali na nona colocação. Com um empate, uma derrota e uma vitória. E da hora que perdemos pro mais fraco, né, velho. Empatamos com o mais forte e ganhamos do mais... Do intermediário, né, velho. Cara, é muito puto jogar contra o Fluminense, cara. Que time defensivo, cara. Eles não querem ganhar jogo. Pessoal, eu vou me despedindo por aqui. O episódio que vem vai ser bem mais fácil. Olha lá, já tem o Atlético Paranaense e o América Mineiro, né, cara. Já é um episódio mais fácil do que foi esse. Então, clica aí no like. Se inscreve aí no canal também. Até a próxima e falou. Tchau, 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 tchau.